Três homens foram presos suspeitos de tráfico de drogas em uma cidade da Grande BH. Com eles, a polícia apreendeu armas de uso restrito. O trio foi preso em um restaurante, na zona leste de Belo Horizonte. Segundo a polícia, eles são suspeitos de envolvimento com tráfico de drogas em Vespasiano, na região metropolitana. Giovanni Antônio Oliveira, o Joe, tinha mandado de prisão em aberto por descumprir a condicional de uma condenação por tráfico e também tem passagem por homicídio. Ainda de acordo com a polícia, o homem estava no local armado com a pistola 9mm. Herbert Silvestre, o pagodinho, tem extensa ficha criminal por roubos e receptação. Na casa dele e na de Felipe e Nério Quirino, foram encontradas drogas e outras duas pistolas 9mm, uma delas com carregador para 31 balas. Praticamente toda semana a gente está prendendo uma arma de calibre 9mm, que é de uso restrito às forças armadas, e são armas que não são fabricadas no Brasil. Elas são armas importadas, que passam pela fronteira e chegam à mão desses marginais. A polícia civil de nosso estado não tem acesso ao calibre que é usado pelo Exército, pela Polícia Federal, e eles certamente não revelam. São armas que são contrabandeadas e devido à falha no controle, fica difícil a gente identificar a origem delas. Obrigado. Obrigado.